Está então na hora de dizermos olá à Sara Silva. Olá Sara. Olá, viva, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda outra vez, neste caso. É verdade, agora passo a vida cá, não estou a brincar, mas eu gosto, eu gosto de cá. E és muito bem-vinda. A Sara é da Fisiotorres e hoje vem-nos falar do papel da fisioterapia na recuperação do cancro da mama. Sara, primeiro, como é que a fisioterapia tem um impacto nessa recuperação? É verdade, a fisioterapia tem um papel muito importante nestas situações, nomeadamente ao nível do cancro da mama, porque efetivamente depois de uma situação, ou mesmo antes, porque normalmente o cancro da mama envolve uma cirurgia, e a fisioterapia tem um papel fulcral no pré-operatório e também no pós-operatório. nomeadamente no pré-operatório, no sentido de que se houver dor, se houver alguma limitação funcional, nós conseguimos ajudar a esse nível, através das nossas técnicas ao nível da fisioterapia. E também um papel ainda mesmo muito importante, também ao nível do ensino, do domicílio, em casa, dos exercícios que a pessoa pode e deve fazer, acompanhada também com o médico, mas muito também no pós-cirúrgico, não é? Porque existe N alterações que vão decorrer desse processo, não é? Que é um processo difícil, não é? Portanto, que acaba cada um de nós. E demorado, não é? E demorado, sim. E que a fisioterapia tem um papel fulcral nesse sentido, nomeadamente numa vertente um bocadinho a nível funcional e a nível também da autoestima. Exato, é muito importante precisamente por isso, porque acaba por dar mais autonomia também à pessoa que está em recuperação. Claro, porque as pessoas, nomeadamente após este tipo de cirurgias, ficam normalmente com os tecidos muito retraídos, os músculos, mesmo a zona ligamentar, ficam normalmente, às vezes desenvolvem padrões de dor, nomeadamente na zona onde houve a cirurgia, na zona onde normalmente fica sempre uma cicatriz, ok? E o trabalho da cicatriz é das coisas mais importantes e a fazer de uma forma muito inicial, não é? E a fisioterapia tem um trabalho muito importante nesse sentido. Tal como, por exemplo, se a pessoa, normalmente, do lado em que há a cirurgia, em que pode haver remoção total do peito, não é? Que é chamada mastectomia. Pode haver remoção parcial dos gângulos ou remoção total. E isso pode causar, e causa uma cicatriz, que normalmente tem que ser trabalhada, porque se não for uma cicatriz de trabalhada... Quando diz de trabalhada, é mais para suavizar, não é, zona? É, porque normalmente há um processo, isto é como se fosse uma ferida, não é? Portanto, há uma ferida e o tecido tem que estar próximo para se poder unir e poder renovar, não é? E ter mobilidade. Portanto, normalmente as cicatrizes decorrentes deste processo, normalmente podem, dependendo, claro, de cada pessoa e de cada caso, ficarem com muita retração, não é? Muito fixas, muito presas. Normalmente, às vezes, a coloração também, portanto, temos em atenção. Se é dolorosa a palpação, se é muito restrita, porque a verdade é que as pessoas não pensam muito sobre isto, mas uma cicatriz, se não for trabalhada, se não for massajada, se não for mobilizada, pode dar consequências futuras. A nível de dores, até noutro sítio, por exemplo, normalmente na zona do peito, às vezes podem dar dores. Uma dor das costas pode vir de uma cicatriz que não foi trabalhada, que não foi potenciada. Ok, portanto, vocês vão, então, aliviar a dor da pessoa também nesse aspecto? Sim, através desse trabalho, através, por exemplo, técnicas de massagem, ou normalmente as vezes desenvolvem, porque normalmente a pessoa acaba por recortar um bocadinho e dosar um bocadinho menos esse braço daquele lado, e acaba por desenvolver padrões de dor e acaba por desenvolver também, muitas vezes, as chamadas contraturas e as tensões, nomeadamente na zona do pescoço, na zona cervical, e nós conseguimos, através das nossas técnicas, das nossas mãozinhas, como as pessoas dizem que são mãos de fada e vocês parecem que têm, às vezes as expressões engraçadas que as pessoas usam, vocês parecem que têm laser nas mãos, é muito cómico, ouvimos expressões muito engraçadas, que ajudamos nesse sentido, porque depois isso, claro que vai condicionar alterações posturais, as pessoas às vezes queixam-se, ou mesmo nas suas atividades diárias, o simples ir buscar um prato ao armário, o cozinhar, o vestir-se, as pessoas falam muito sobre isto, e nós ajudamos através dos exercícios que ensinamos na própria sessão e nos exercícios que educamos para a pessoa fazer em casa. Realmente o pós é também muito importante para recuperar e para a pessoa voltar a ganhar a sua confiança e a sua autonomia, mas há pouco falavas-me em off que o pré, neste caso, fazer então estes autorrastreios é também importante não só para as mulheres, não é assim, Sara? Sim, é verdade, porque nós associamos sempre com o câncer da mama, e aquilo que se ouve em grande maioria, nas redes sociais e no meio digital, é muito associado à mulher, não é? Mas também existe uma incidência de câncer da mama no homem, não é? Portanto, nós normalmente até não apanhamos muito destes casos, muito mais associado ao nível da mulher, mas claro que existe sempre um trabalho muito importante, porque é a base de tudo, e o bom senso está aqui, que é, se nós conseguimos potenciar o que conseguimos e a pessoa, antes da cirurgia, ir com os níveis de força, ok. Ir com as amplitudes também de movimento mantidas, com uma função minimamente estável para a cirurgia, claro que a recuperação após a cirurgia vai ser muito mais eficaz à partida, é muito mais potenciada nesse sentido. Exato, e tu e como é que podemos mais ou menos fazer aqui um autoteste? Sim, é verdade, as pessoas podem fazer em casa, nas suas variadas posições, nomeadamente o que se diz, às vezes até contamos no duche, nós até falamos um bocadinho disso, para a pessoa com a sua mão colocar a mão no peito e ir palpando de uma forma mais superficial, não é preciso estar lá a carregar, a estar a magoar, mas perceber nos vários movimentos ao nível do peito se existem algum ponto mais rígido, algum ponto mais doloroso, e muitas vezes através do autoteste é um ponto importante que nos pode chamar a atenção, e aí ser verificado a nível médico, se está tudo ok. Exato, nunca é demais prevenirmos nesse aspecto. E já agora, também, se tivermos alguma dúvida, também podemos recorrer aqui à fisiotorres, para saber mais sobre o pré, o pós, o durante. Exatamente, aliás, pode-se embarcar uma avaliação com o fisioterapeuta na fisiotorres. Nós temos colegas, muitas especialidades também nessa área, até estávamos a falar há pouco da questão das cicatrizes, que normalmente nós, a nível manual, conseguimos trabalhar, mas já vejo que há cicatrizes mais difíceis, são aquelas duras de roer, não é? Que são muito pouco móveis, com fibroses, que é o que nós chamamos de um tecido muito rígido e pouco móvel. Até temos um colega nosso, o Mário, o nosso colega osteopata, que também tem formação em mesoterapia avançada, que também nos ajuda, às vezes, naqueles casos mais difíceis, ao nível da cicatriz. E o papel também muito importante que nós temos e que as pessoas nos procuram é através de uma técnica que se utiliza muito, que é a drenagem linfática manual, associada à pressoterapia, que é um aparelho que ajuda, que é, no fundo, uma drenagem mecânica, não é? Não é feita por nós, é um aparelho que é colocado, normalmente potenciado e colocado após a nossa drenagem linfática manual. E se falas mais no braço, não é? Exatamente, ou seja, nomeadamente pode-se fazer ao nível do membro superior todo, que é o braço totalmente. Depois, isto normalmente aplicado, isto é a casa da pressoterapia, aplicado após as técnicas de drenagem linfática manual, que são técnicas muito específicas, porque, normalmente, é muito comum após estas situações as pessoas desaparecerem, que é aquilo que nós estamos a falar, parece que o braço fica mais gordo, não é? Porque, no fundo, existem gânglios linfáticos que deixam de fazer a sua função ou que ficam diminuídos a fazer a sua função e acabam por acumular o líquido que está a circular nos nossos vasos linfáticos, que é a linfa, que é assim o nome técnico, e que acaba por acumular e as pessoas normalmente ficam com o braço, que nós chamamos vulgarmente inchado, não é? O nome técnico é edema, e que nós utilizamos essas técnicas e as pessoas nos procuram, para além do trabalho de cicatriz, da postura, de aliviar a dor, das contraturas, é também essa drenagem da linfática manual associada à pressoterapia e que nós temos na fisioterapia e, portanto, podem-nos procurar sempre se precisarem ajuda nesse sentido. Claro, Sara, muito obrigada por teres passado por aqui para falar um bocadinho e também reforçar o quão importante é. É muito, 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 muito importante. O que eles estiveram a ouvir é muito, muito importante. Exato. E ouviram a Sara aqui em primeira mão que a fisioterapia faz muita falta na recuperação deste tipo de cancro, o cancro da mama, e para não terem medo de irem à fisiotorres e fazerem as vossas perguntas, eles estão prontos para responder a tudo. Tudo. Na fisiotorres podem ligar por e-mail, por telefone, nós estamos sempre disponíveis para qualquer questão que possam ter. Estamos sempre disponíveis para ajudar. Obrigada, Sara. Obrigada, eu.